Quem topa hoje aprender a fazer uma corrida de lagarta? Mas, chamanda, eu não tenho lagarta. Não tem problema, vamos confeccionar uma agora. Vamos precisar de uma folhinha de papel, vamos precisar de uma tesoura, de uma régua e uma canetinha. Você vai pegar a folhinha de papel, vai marcar com a régua três dedinhos. Coloca os três dedinhos juntos, coloca ele na folhinha, bota a régua em cima e passa com a caneta. Vai ficar assim, igual a da chamanda, uma linha. Aí vem com a tesoura, corta esta linha, e a chamanda aqui já cortou, e vai ficar assim. Esse pedacinho de papel irá se transformar em uma senhora lagartinha. E com isso, vamos fazer a brincadeira ficar legal, tá bom? Então, primeiro a gente vai juntar pontinha com pontinha, e vai marcar aqui, ó, o meio do papel, ó. Tá vendo? Dá bem? Aperta bastante. Abre, e aqui, ó, pega uma pontinha e vai de novo para o meio, até onde estava aquela marquinha. Dobra, a outra pontinha faz a mesma coisa, dobra também, pega mais, essa pontinha dobra mais uma vez até o meio, ó, mais uma vez até o meio, e a outra pontinha mais uma vez até o meio. Aperta bastante para ficar bem marcadinha a nossa lagarta. E depois a gente dobra todo mundo, tudo junto, ó. Olha o tamaninho que ficou. Depois que fez isso, depois que a gente dobrou tudo, pede ajuda a um adulto para fazer, ó, só uma voltinha aqui, ó, para aparecer um redondinho, ó. De um lado, ó, de um lado, o outro, ó, tá quadrado. Vamos fazer ele ficar redondo. E do outro, ó, redondinho e redondinho. E aí você pode abrir sua lagartinha, que ela vai ficar assim, ó, tá vendo? E vai ficar, ó, essa aqui é a cabecinha dela e essa outra pontinha é o rabinho dela, ó. Botei a lagartinha aqui. Vamos dar um, dois olhinhos e um narizinho e uma boquinha para ela? Então, ó, canetinha, olhinho, um, dois, narizinho, que eu fiz só um pinguinho, e um sorrisão. Um sorrisão de quem está muito feliz. Quem quiser, as meninas ou os meninos, podem fazer em cima coração, carrinho, qualquer outro desenhozinho para enfeitar a sua lagarta. Ou, se não quiser fazer o desenho, pode pintar da cor que quiser. Pode pintar cada partezinha dessa de uma cor. Depois que vocês tiverem enfeitado toda a sua lagartinha, a gente coloca ela numa mesa para começar a competição. Vai ficar uma e outra lagartinha. E começa um, dois, três e... Depois que sua lagartinha estiver pronta, é só colocar no chão ou em uma mesa que não tenha pano, não tenha nada, e começar a brincadeira. Vai assoprando e a lagartinha vai andando. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Viu... 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 Viu...